É esse que é o youtuber? Hã? É esse que é o youtuber? É, pô, ele faz vídeo, pô. É o Gabriel Monteiro, é esse aí? É, cara, velho. O de merda, policiazinho, é? Quê? O policiazinho? Aquele policiazinho, o recrutazinho de merda. Ele? Que coisa, cara, para de falar isso, pô. Não, você que é esse cara, pô? É meu amigo, cara aí. Eu sei quem é, pô. Tô ocupado com ele, Leirão. Eu sei, você que é esse cara. Prefiro assistir o vídeo de Felipe Neto que o dele. Que desgraça. É o Frey, sabe, pô? Você gravou no vídeo? É o filho de Felipe Neto que assistiu o dele. Eu não acredito, não. Eu perdi tempo de assistir o vídeo dele, pô. Gente, perde pra assistir. Você vai morrer. Cala, louca, pô. Ele já estava falando comigo na língua. Eu já estava falando essas coisas dela, pô. Cheio de segurança, tudo de segurança dele, pô. Esse cara não vale nada. Não, mas eu sabia que tu não gostava dele. Eu sabia que tu gostava dele. Não, você é louco, você é louco. Não vai fazer fazer a sua vergonha? Não, você é louco. Esse cara é de merda. Esse cara só foi merda. Acho que eu vou embora, acho que eu vou embora. Meu caralho. Que filha da f***. Só o vídeo de merda. Cara, eu acho melhor mesmo. Senão eu vou sair espancando ele na porrada daqui até Recife. Pô, vem pra casa dos outros. Isso é um molenga, pô. Isso é um molenga. Mole, mole. Bora, bora, bora. Pô, cara. Isso é um playboy, gente. Ei, playboy, playboy de merda. Ai, que vai morrer. Bora, bora, bora. Sabe de onde eu vim pra me chamar de playboy? Ei, pô, releva, porque a gente bebeu. Ele bebeu.